Olá, boa noite. Alagamentos dificultam o trabalho de limpeza na capital. Menos de uma semana pós-temporal, a forte chuva desta quinta-feira piorou a situação nas ruas. No dia de combate ao câncer, saiba o porquê dos altos índices de incidência da doença aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde alerta para cuidados capazes de garantir o bem-estar durante o carnaval. E aprenda como os cheiros podem auxiliar no tratamento de algumas doenças. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A segurança pública do estado vai ser reforçada durante o carnaval, com base nos indicadores que apresentam o maior número de ocorrências nos últimos anos. São eles, trânsito, homicídios e roubo de veículos. Um encontro no Centro de Comando e Controle Integrado definiu a estratégia para 2016. Para garantir as operações, foram destinados um milhão de reais para o pagamento de horas extras de policiais e agentes. A reunião hoje foi de apresentação e discussão dos planos operacionais de todos os órgãos de segurança vinculados ao Estado e à União, incluindo também o DETRAN, por causa das operações Viagem e Balada Segura, que terão ações intensivas nos 27 municípios conveniados, que concentram 60% da frota gaúcha. No ano passado, 30 pessoas morreram no trânsito no feriado de carnaval. Vai ter blitz, nós temos inovado também fazendo a blitz do Happy Hour, né? E é uma sugestão que damos aos nossos conveniados para que também o façam, mas vai ser muito forte na noite, é na madrugada e também no litoral, onde nós estamos com uma equipe permanente desde o início deste verão. A Brigada Militar vai colocar na rua também os policiais que atuam no administrativo, somando 20 mil homens, atuando em todo o Estado, especialmente na capital. Nos locais, nas cidades onde há o evento carnaval, como o Porto Alegre, cuidando toda aquela ação que a gente faz preventiva extra, fora do local do evento, e junto ao evento carnaval, a fim de manter a ordem pública e a paz pública necessárias para que haja problemas, não haja problemas. As horas extras estão liberadas para todas as equipes. Já está garantido para a Brigada Militar, que ela já tem a dotação própria dela, a Polícia Civil também. E depois, ao final do carnaval, se ainda houver a necessidade de complementação, ela será complementada. Então, a Brigada, no planejamento para todo o Estado, para dar essa tranquilidade aos carnavalescos, a Polícia Civil dentro de suas atribuições também, a Susep recebendo os eventuais criminosos e a Secretaria colocando à disposição das instituições as pós-plataformas de observação elevada. E para muita gente, carnaval é sinônimo de excessos. Mas quando a festa é muita, os cuidados com a saúde podem ser poucos. Uma campanha da Prefeitura da capital vai chamar a atenção para o uso de preservativos. E quem for ao litoral deve tomar outras medidas para festejar sem se prejudicar. Carnaval, para muita gente, é sinônimo de praia. Mas praia sem proteção pode se transformar em um programa cheio de problemas. Para evitar queimaduras, é preciso pegar sol antes das 11 horas da manhã ou depois das 4 da tarde e usar protetor solar. O que você beber também pode te queimar. Muito importante cuidar com o manuseio e a bebida, principalmente com o limão. Elas podem causar na pele o que a gente chama de fitofotodermatite, que é uma dermatite, uma irritação na pele, que pode variar desde uma hiperpigmentação, uma mancha escura na pele, até queimaduras de segundo grau com bolha. Mas, às vezes, é mais difícil prevenir as queimaduras. Caso das mães d'água, a dor só passa com vinagre. É um ácido acético, ele ajuda a acalmar a dor e ajuda a liberar os grânulos da mãe d'água que liberam o veneno, digamos assim, que é o responsável pela queimadura. E se a empolgação aumentar, seu principal parceiro deve ser o preservativo. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre vai distribuir gel lubrificante e camisinhas no Porto Seco em todos os dias de desfile. Também haverá campanhas de esclarecimento. O Rio Grande do Sul lidera o número de novos casos de contágio por HIV no país. A população, e principalmente os jovens, deve saber que se expor ao vírus não é programa para o carnaval. E uma das maneiras mais eficazes de controlar essa epidemia é realmente cessar essa contaminação e uma das maneiras mais realmente produtivas de encerrar esse ciclo da epidemia em Porto Alegre é fazer o uso constante do preservativo, principalmente dessa faixa etária mais jovem. Licença paternidade mais longa. O Senado aprovou hoje o Marco Regulatório dos Direitos da Primeira Infância, que prevê a ampliação de 5 para 20 dias sobre o período de duração do benefício. Por enquanto, a regra depende da adesão dos empregadores ao programa Empresa Cidadã, que pode garantir descontos no imposto de renda. Para entrar em vigor, a mudança ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Depois de uma quinta-feira de muita chuva, amanhã o tempo firma na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz calor de 32 graus. Em Novo Hamburgo, máxima de 31 e dia de sol entre muitas nuvens. Tempo parcialmente nublado e temperaturas altas também no litoral norte. Os termômetros alcançam os 30 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, saiba como o uso de aromas pode auxiliar no tratamento de algumas doenças. E logo após o intervalo, chuva forte prejudica trabalho de reconstrução e limpeza de Porto Alegre. A gente volta já! A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo instável no norte do estado. Em Caxias do Sul, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas, máxima de 29 graus. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 30 graus à tarde. O dia vai ter predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva. Em Ijuí, o sol também aparece pouco. Deve chover a partir da tarde e a temperatura chega aos 31 graus. Segue aberta a negociação entre Metalúrgicos e GM. A reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, realizada na manhã de hoje, foi suspensa e será retomada no dia 22. A montadora não pagou a parcela do programa de participação nos resultados, alegando ter ficado abaixo da meta de produção da fábrica em Gravataí. A GM já suspendeu um dos três turnos de trabalho e anunciou férias coletivas para depois do carnaval. E agora a gente fala de divórcio. O fim de um casamento é sempre um momento delicado, ainda mais se esse divórcio envolver altos custos e muita burocracia. Mas existem alternativas que podem diminuir o valor e o tempo de uma separação. Este advogado não teve sorte no primeiro casamento, mas teve no divórcio. Em apenas três meses, ele e a ex-esposa, que também é advogada, dissolveram a união de forma amigável na justiça. Na presença do representante do Poder Judiciário, autoridade máxima, que é o juiz de direito, no caso era uma juiz, e com a representante do Ministério Público, que era uma promotora. E eu, na condição de advogado, e me divorciando de uma pessoa que também era advogada, penso que aí nós preenchemos todos os quesitos e requisitos para não ter um problema lá, futuramente, até porque alguém poderia, não só ela ou eu, alguém mais poderia questionar esse divórcio, se ele não teve qualquer tipo de coisa irregular. O custo do processo foi mínimo porque os dois representaram a si mesmos e tiveram gastos apenas com a papelada. Mas não é todo mundo que tem a mesma sorte. Para quem precisa de um advogado, os custos de um divórcio, mesmo amigável, podem sair o olho da cara. E é aí que surge uma alternativa bem menos onerosa, o cartório. Em média, uniões dissolvidas em cartórios custam metade do valor. Mas as vantagens não param. A grande vantagem, ou a principal vantagem, é a questão do tempo. Invariavelmente, o divórcio consensual extrajudicial feito em tabelionato é mais rápido. A segunda grande vantagem do divórcio feito em tabelionato é que existem vários tabelionatos onde as pessoas podem se divorciar. Há vantagens até na questão geográfica, já que um divórcio amigável pode ser feito em qualquer cartório do país, independente do lugar de onde seja o casal. Se fosse na justiça, o processo teria que ser na mesma cidade onde residem. Outra vantagem de se fazer o divórcio em cartório é o tempo que o processo tem para ser anulado. Em caso de fraudes na partilha dos bens, por exemplo, os envolvidos têm até quatro anos para tentar reverter a situação. Já na justiça, esse tempo diminui para um ano. Neste tabelionato, no centro de Porto Alegre, são realizados, em média, 500 divórcios por ano. Apesar de ser um processo mais fácil por aqui, não são todos que podem lançar mão dele. Há alguns impedimentos que estão sendo vencidos com o tempo em relação a quando o casal tem fim de os menores. E havia uma restrição quando havia testamento. Hoje não mais, porque o testamento pode ser homologado judicialmente e após isso fazer o divórcio compartilha de bens em cartório. Mas se você não se enquadra nessas exceções e está interessado em um divórcio amigável, mais rápido e barato, preste atenção para os documentos necessários. Cópia e original do RG e do CPF do casal. Comprovante de residência. Certidão de casamento. Pacto antinupcial, se houver. Certidão de nascimento dos filhos maiores de idade. Relação de bens, se houver. Documento dos bens. Procuração outorgada aos advogados de ambas as partes. É, agora é avaliar se o casamento vai bem. E se a resposta for negativa, você já sabe as opções. Em 2016, o Brasil vai registrar 600 mil novos casos de câncer. É o que estima o Ministério da Saúde. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, mais do que nunca é preciso alertar para a importância da prevenção. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física. Longe do cigarro e do excesso de bebida alcoólica. Trabalhar para viver e não o contrário. Sim, sabemos que tudo isso faz parte da prevenção contra o câncer. Cláudio Nisse faz tratamento há um ano e meio. A gente trabalhava de segunda a segunda. Não tinha final de semana para mim. Aí, no momento que eu descobri, a doença é incrível. Mas essa doença faz tu refletir. Saber o que tu fez, sabe o que tu está fazendo demais. Se tu não está te cuidando ou o quê. Foi isso aí que eu comecei a refletir. Aí deu um tempo agora para mim. Agora eu me cuido. No Rio Grande do Sul, quase 60 mil novos casos de neoplasias devem acometer os gaúchos este ano, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer. O Hospital Santa Rita do Complexo da Santa Casa em Porto Alegre é o único especializado em câncer em todo o estado. Por esses corredores, passam, por ano, cerca de 4 mil novos casos. O hospital atende pelo SUS. Miriam, que descobriu um nódulo na mama fazendo o autoexame, está em mais uma sessão de quimioterapia. Não fosse aqui, ela não teria como fazer o tratamento. A gente não tem depressão, a gente não tem problema nenhum, porque uma coisa é tu estar em casa sem tratar e outra coisa é tu estar aqui fazendo o tratamento, fazendo a quimio, sabendo que vai se curar, que vai se tratar, que vai se curar. É muito bom, é muito bom mesmo. No hospital, também encontramos o Sandro. Com a metástase, a terapia convencional não fazia mais efeito. Pelo convênio de saúde, ele está conseguindo se tratar com uma medicação nova, que custa quase 10 mil reais por mês. Praticamente estagnou. Hoje eu não sinto nada, eu consigo viver normal com a doença, consigo ficar com certas restrições, mas eu vivo normal. Entre os gaúchos, pulmão, próstata e mama são os órgãos mais atingidos pelo câncer. Hábitos daqui contribuem para essa realidade. No Rio Grande do Sul, as pessoas fumam bastante. Eu não sei o quanto mais que no resto do país, mas aqui as pessoas fumam, é um hábito com chimarrão, fumar e tomar chimarrão, né? E relutam também em parar de fumar. A gente vê cada vez mais pessoas jovens fumando, e o fumo é a causa de câncer de pulmão em 90% dos casos. O Dia Mundial do Câncer foi instituído para fazer com que as pessoas percam o medo da doença. Precisamos falar mais sobre isso. Na região da campanha, a sexta-feira vai ser de tempo firme. Em Bagé, a temperatura alcança os 30 graus. A máxima se repete em Pelotas, onde o sol volta a aparecer entre muitas nuvens. Já no litoral sul, ainda tem chance de chuva fraca pela manhã. À tarde, o tempo abre, e os termômetros marcam 29 graus em Rio Grande. A gente voltou a provocar transtornos em Porto Alegre e também na região metropolitana na manhã desta quinta-feira. A capital ainda tem registros de alagamento, assim como Caxeirinha, Viamão e Canoas. E por causa do mau tempo, os trabalhos para colocar a cidade em ordem depois do temporal da semana passada chegaram a ser interrompidos. A retomada ocorreu durante a tarde. Ruas alagadas, carros parados no meio da pista, filas nos corredores de ônibus e sinaleiras em amarelo piscante. Esse foi o retrato da manhã na capital. O volume de chuva acumulado chegou a 90 milímetros em alguns bairros, quase a média histórica esperada para o mês inteiro. Muita gente enfrentou dificuldades para sair de casa. Complicado, né? Porque a gente fica inseguro se o carro vai passar ou não. Mas até que passou, mas a gente fica inseguro de sair por aí. Essa vez a questão foi dos galhos, das árvores que entupiram. Mas outro dia vai ter outra desculpa, certamente. A chuva também prejudicou o cronograma de recuperação da cidade após o temporal da última sexta-feira. A limpeza das ruas e calçadas estava prevista para começar pela manhã. Mas foi só quando a chuva cessou que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pôde iniciar o trabalho. O foco era a liberação de bueiros e varrimento de calçadas na tentativa de evitar novos alagamentos. Nós, a partir de hoje, começaríamos, e começamos agora à tarde, a limpeza, a varrição e as calçadas, que tem muitas calçadas sujas, muito graveto, muita lenha. Nós vamos aproveitar todo esse processo que não tem chuva para poder acelerar o serviço da cidade. Quando chove muito em Porto Alegre, uma das preocupações é o nível da água no arroio dilúvio, que há risco de transbordar. Esta equipe, a serviço do Departamento de Esgoto Pluvial, trabalha na retirada de galhos que caíram com o temporal da semana passada e hoje dificultam a passagem da água acumulada após a chuva. À tarde, a Prefeitura se reuniu com representantes de empresas de telefonia e televisão a cabo para definir a retirada de fios que ainda estão nas ruas. Não admitimos mais de que tantos fios dessas empresas continuem no chão da cidade. Eles vão ter que dar conta, eles recebem para fazer isso, eles vendem serviço. A estimativa é que a limpeza da cidade com a retirada de galhos e troncos termine em aproximadamente 10 dias. Seis dias após o temporal, a energia elétrica já foi restabelecida em praticamente toda Porto Alegre. Mas se você teve o serviço interrompido por um período superior a 4 horas, vai aí uma boa notícia. Em algumas situações, o consumidor tem direito a desconto na conta de luz. Se o consumidor ficar mais de 4 horas sem energia elétrica durante o período de vigência de uma fatura, ele tem que receber o desconto pelo serviço que não foi oferecido. A regra é da ANEL e vale para todas as concessionárias de energia do país. As concessionárias têm obrigação de contabilizar o tempo em que deixaram de fornecer energia. O desconto tem que vir em até duas faturas subsequentes à interrupção do fornecimento. Se isso não acontecer, cabe reclamação. A orientação que nós podemos passar ao consumidor que ficou sem fornecimento de energia por mais de 4 horas no mesmo ciclo, é verificar em até duas faturas posteriores se existe aquela compensação. caso não haja, aí sim ele tem condição de encaminhar a sua reclamação tanto à própria companhia quanto aos órgãos de defesa do consumidor. Na fronteira oeste, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nubado e calor. Em Uruguaiana, faz 34 graus. Em São Borja, máxima de 33 e tempo instável. Tem previsão de chuva à tarde e à noite. Já em Alegrete, não chove. O sol aparece entre muitas nuvens e os termômetros atingem os 34 graus. E veja depois do intervalo como funciona a terapia que usa aromas no tratamento de doenças. É o que a gente mostra em instantes. A chuva para no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, tempo firme e temperatura na casa dos 31 graus à tarde. Em Santa Maria, o sol aparece entre muitas nuvens e a máxima chega aos 32. Calor de 32 graus também em Cachoeira do Sul, que vai ter um dia de céu parcialmente nublado. Reaberto o cinema de rua em Monte Negro. Duas sessões, uma para crianças e outra para adultos, marcam a reabertura do Cine Tanópolis. A sala, inaugurada em 1957, foi um dos últimos cinemas de rua a fechar as portas no estado há um ano. Com a retomada das atividades, a cidade do Vale do Caí volta a ter uma sala de cinema. Você já ouviu falar em aromaterapia? Ela trata de dores, pode reduzir a gordura localizada e ajuda a superar o medo e a timidez. Na reportagem da TV Fevale, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tratamento milenar. Existem várias formas de praticar a aromaterapia. Desde a inalação do aroma, a massagens e sprays para o ambiente. Há um ano, Jéssica vem fazendo uso dessa técnica. Eu utilizo em massagens estéticas para tirar, como é que é mesmo, celulite e gorduras. Na aromaterapia, são cerca de 300 aromas comercializados, cada um com um uso específico. Alexandre trabalha como aromaterapeuta há oito anos. Ele já palestrou mais de 100 vezes sobre o assunto. Criança, a partir de cinco anos, a gente conselha. Já gestante, a partir do quinto mês, terceiro mês, com alguns cuidados. Pessoa com pressão alta, alguns óleos essenciais não dá para utilizar, que são os canforados, problemas de glaucoma. Uma tigela com água quente, com gotas do aroma, é como se aplica a técnica de inalação. O paciente fica sentindo o aroma até a temperatura esfriar. Óleo de limão ciliano, tem o óleo de melaleuca, que é utilizado na parte de podologia, óleo de cravo, que também é assim. Em geral, são esses óleos. Tem óleo de hortelã, também óleo de eucalipto, para a parte respiratória. Depois de um ano fazendo a aromaterapia, Jéssica não pensa em parar. É bem melhor do que esses cremes aí, eles ficam muito curosos, assim, na pele. E já o óleo essencial, ele fica mais... Tu pode botar outra roupa no mesmo dia que tu fazer e sair, digamos assim. E colares também podem ser usados no tratamento com aromas. Um projeto do curso de design de uma universidade de Santa Maria, no centro do estado, está produzindo esses acessórios aromáticos através de uma parceria com uma propriedade rural do município. Assim, aliando os óleos essenciais produzidos a partir de ervas que vêm da natureza e o conhecimento da universidade, o adorno tanto pode servir como perfume, quanto ter função terapêutica. A reportagem é da TV Unifra. Corta a argila daqui, espalha ela ali, molda. O que até parece brincadeira de criança é a atividade de laboratório e virou negócio de gente grande. Para você entender melhor esta história, a gente foi até esta propriedade rural, no interior de Santa Maria. Aqui, a Edione planta e colhe ervas aromáticas e medicinais. A partir delas, com um processo que envolve caldeira e estes recipientes de alumínio, a empresária transforma uma riqueza escondida nos vegetais em óleos essenciais, os aromas. E nós não poderíamos colocar o nosso produto numa peça que não fosse de extrema qualidade. Foi então que ela teve a ideia de buscar algo diferente para comercializar o produto. E sabe onde encontrou outra ideia, ainda mais importante para o negócio? Na criatividade das mãos das alunas e das professoras do curso de design de produto da Unifra. Com argila e uma técnica apurada de conceitos desenvolvidos no laboratório de criação do curso, elas transformam o material escuro que até lembra o barro em adornos. As peças passam por um processo manual, ganham formas variadas, além de uma cavidade onde o óleo aromático produzido lá na propriedade rural da Edione será colocado para servir de perfume ou ter função terapêutica. A cerâmica, como é, ela vai aquecer em contato com a pele, com o corpo, e o óleo vai volatizando e a pessoa, assim, vai tendo o seu tratamento. A secagem e o cozimento em forno completam o ciclo de produção. Depois, é só realizar o acabamento com esmaltes, cores, transformando argila que virou cerâmica em um acessório de beleza. Tanto pelo designer quanto pela funcionalidade, pelo acabamento, estamos muito, muito, muito felizes com esse desempenho. A primeira remessa de algumas dezenas de adornos logo estará indo para o site da empresa e pode parar na mão de compradores do Brasil e do mundo. Uma ideia que empolga, quem faz e quem aposta no sucesso de um produto simplesmente elaborado para experimentar a criatividade acadêmica. Tanto para os professores quanto para os alunos que participam, para o curso também, eu acho que isso é bem importante, assim, a gente colocar um produto nosso, né, com a nossa cara, assim, e também trabalhar, fazer uma parceria com uma empresa aqui da cidade também é super importante para nós. E a gente encerra o segunda edição de hoje em clima de carnaval com imagens do ensaio técnico que as escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre fizeram na noite de ontem lá no Complexo Cultural do Porto Seco. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Música Música